Como que eu acompanho isso? Primeiro ponto, tá? O Rodrigão Lago até citou, teve um tempo atrás que a gente falou ativa, roda 3 dias, pausa, ativa, roda 3 dias, pausa, ativa, roda 3 dias, pausa, ativa, roda 3 dias, pausa Eu não recomendo mais isso, já faz um tempo Ponto, tá? Por quê? O que que eu olho hoje? Javier Argentino, do Mercado Livre, me disse que o robô precisa de 7 dias contínuo para ganhar inteligência e começar a performar meus anúncios O você ativar e pausar depois de 3 dias tem o objetivo de trazer remarketing para o seu anúncio, tá? Então você está disposto a pagar um pouco mais aqui, porque não tem tanta inteligência na entrega Mas você vai trazer remarketing para cá, por isso que funciona também Mas pensando em continuidade de ads, cara, tem que rodar pelo menos 7 dias E aí eu vou entrar na questão do orçamento já já Então o que que eu faço hoje, tá? A gente faz um acompanhamento semanal Semana Aonde eu faço grandes ações Aqui é onde eu tiro 4, 5 anúncios, põe 5, 6 anúncios Aqui é onde eu ponho 10 anúncios, tiro 15 anúncios Aqui é onde eu faço o samba do Creu do Dois aqui Beleza? E diariamente eu faço um acompanhamento Para ver se não tem nenhum anúncio que tomou muito o meu orçamento A gente vai entrar a fundo nisso Mas ali é onde eu faço aquele acompanhamento diário Pô, eu pus 50 reais de verba diária, pus 60 reais de verba diária E um anúncio sozinho gastou 45 e não vendeu nada Cara, tira esse anúncio Ah, um anúncio gastou 45, mas gerou tipo 600 reais de venda Aumenta o orçamento Tá? Essa é a decisão aqui O diário Tá bom? E o semanal são grandes análises e grandes mudanças Tá? Então ativem por pelo menos 7 dias consecutivos Ali, eu não tenho 50 reais ou 60 reais por dia Para colocar dentro da minha operação Não dá Não tem grana para isso, cara Não tem É um absurdo, né? Ele trava Gosta ou não gosta E a gente tem que jogar com a regra 60 reais dia Estou falando de 1.800 reais por mês Você não pode fazer isso? Não, não posso Ali, o máximo que eu posso são 600 reais Então a gente está partindo do pressuposto que você vai ativar com 10 dias, certo? 10 dias de 60 Rode os 10 dias sequenciais E selecione o melhor período do mês que você tem venda Se eu vendo muito do dia 10 ao dia 20, é aqui que eu vou rodar a Aedes Certo? Se eu vendo muito aqui, é aqui que eu vou estimular Tá bom? É nesse período aqui que você vai jogar esse jogo Certo? É aqui Outro ponto que você pode fazer Final de semana não é tão bom para a tua conta? Vai lá e diminui a quantidade de anúncios Mas não pausa Vai dar um trabalhinho Você vai ter que entrar, desativar, ativar de novo depois que você quer Para você não gastar todos os 60 reais que você colocou no dia Porque ele só gasta se tem clique Se não gerou clique, ele não gasta Tá? Então o jogo você pode jogar com o teu orçamento E aí E aí E aí Vamos lá.